Todos colocados, tudo pronto para a partida, oitavo e último páreo. Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo, sobraram Versado que tentou cravar e Doutor, que já vai se recompondo e entrando em carreira. O Versado vai ficando o último longe. Lá por fora toma a ponta, Never, vai livrando um corpo inteiro de vantagem. Night's Watch em segundo, Gunfighter aparece em terceiro, Take Right em quarto, Frank em quinto. Doutor, lá por fora, passou para sexto, Gobelan junto aos paus em sétimo, Hiron Vale em oitavo. Happy Hitcher em nono, afastado na última colocação, Versado, entraram pela grande curva. E o Never livrou um corpo inteiro de vantagem. Night's Watch em segundo, junto aos paus a meio corpo, Gunfighter em terceiro, Take Right em quarto. Doutor pela cerca interna em quinto, aberto, Frank em sexto, Gobelan em sétimo. Hiron Vale em oitavo, Happy Hitcher em nono. Afastado na última colocação, Versado, contornam a curva de chegada, entram pela reda final. Never é o ponteiro, meio corpo de vantagem. Avança Night's Watch por fora, avança, ganasca por fora, Take Right. E lá por dentro, Gunfighter se esgueirando junto aos paus, vai melhorando o Doutor. Cruzaram a seta dos quatro centros do vencedor, o ponteiro Never. Pegado de canto, ele vai resistindo a carga de Night's Watch. Night's Watch por fora vai sacando cabeça de vantagem. Avança Take Right, avança, Frank em cá por fora, o Frank em dominou de viagem. Vai sacando um corpo inteiro, Take Right fazendo manhãs, avança na luta pela segunda. O ponteiro é Frank, tem dois e três corpos de vantagem. Take Right avança na luta pela segunda colocação. E mais o Gunfighter, firme na ponta, Frank, a luta é pela dupla. Cruzam a faixa final ao primeiro, Frank. Segundo, ou Take Right ou Gunfighter, Happy Hitcher até os demais. Vamos aguardar o placar. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.